Música Kelly Delulo Almeida Nós há dois anos conhecemos a INCO através da equipe de desenvolvimento que nós já conhecíamos do passado E sabíamos da credibilidade das pessoas que estavam envolvidas E quando ele veio com a proposta para a gente montar os trabalhos de pesquisa, nós já aceitamos de pronto Há dois anos nós viemos realizando as pesquisas com as culturas de soja, milho e algodão Nesse período de dois anos nós devemos ter realizado em torno de 10 a 12 trabalhos E uma das vantagens que eu percebi foi já o arranque inicial da planta, o maior vigor dessas sementes É nítida a diferença quando você coloca no campo o produto índigo e o produto, a concorrência ou então a testemunha Uma das maiores vantagens que eu vejo é já o tratamento que vem completo com enraizante, micronutriente que você já coloca na semente O produtor só chega e coloca na plantadeira e vai plantar Não tem a preocupação dele estar tendo que tratar num dia, no mesmo dia para fazer o plantio, principalmente com os inoculantes Nessa parte de atendimento e de relacionamento com o time da Índigo, nós temos um canal direto, aberto Deu algum problema, que é muito raro, mas acontece algum problema no campo O pessoal está pronto, disponível para ir lá fazer o atendimento Então assim, o relacionamento, que eu acho que é uma das principais características de uma empresa É estar presente junto com o produtor no campo e principalmente junto com a gente como consultor Outra característica importante, uma vantagem que eu vejo na Índigo é a parte de crédito que ela oferece ao produtor O produtor hoje tem muitas outras despesas para se preocupar dentro da propriedade É óleo diesel, é mão de obra, são impostos Então assim, a carga de dinheiro que o produtor desprende para uma cultura é muito grande E essa vantagem da Índigo estar fornecendo recursos para o produtor é uma vantagem muito enorme Porque ele pode utilizar aquele dinheiro que estava destinado a sementes ou tratamento de semente Para outras finalidades dentro da própria atividade dele Depois de testar esses produtos aqui dentro da nossa estação experimental Nós utilizamos a estação justamente para isso Para levar uma tecnologia para o produtor que nós já testamos aqui dentro e validamos Nós levamos para alguns clientes nossos Esses clientes adoraram a tecnologia O produtor, no dia do plantio, ele tem várias outras coisas a se preocupar E com essa tecnologia da Índigo, o tratamento de semente é uma das coisas que ele evita de fazer dentro da propriedade Nesse sentido, da Índigo estar hoje vindo, trazendo uma tecnologia nova, uma metodologia nova para o produtor Isso contribui muito para a sustentabilidade do agronegócio Porque com isso o produtor está utilizando o menor número de embalagens Estará utilizando e movimentando muito menos produtos dentro da propriedade Evitando riscos de contaminação de pessoas, de meio ambiente Enfim, está contribuindo com a sustentabilidade do agronegócio brasileiro Nós como consultoria, nós recomendamos com certeza a Índigo aos nossos clientes Através dos trabalhos que nós realizamos aqui na primeira safra Tivemos incremento de produtividade Testamos e confirmamos esses resultados no segundo ano de testes E esse ano nós colocamos dentro dos nossos clientes em áreas comerciais Em soja, em milho e algodão E o incremento de produtividade foi confirmado no campo Então, assim, nós recomendamos para todos os nossos clientes Utilizarem produtos da Índigo Que você vai ter rentabilidade com menor custo de produção Que você vai ter rentabilidade com menor custo de produção